E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje nós vamos em busca de deixar essa criatura aqui full Nós estamos demorando, mas realmente quando tu chega num certo patamar aqui no jogo É complicado você deixar ela full, então nós vamos deixar ela full Buscar as engrenagens pra desbloquear o nosso famoso Tubarão Robô, tá? Tubarão tá indo com tudo, beleza? Nós temos aqui em cima aqui ó, 247k de ouro E a gente tem que buscar ouro também, parece que é 700 e alguma coisa de ouro, tá? Então nós vamos com tudo aqui, beleza? Brota o like de vocês aí, o like é muito importante pra poder ajudar o canal aí, tá? A evoluir, principalmente com o jogo de Hungry Shark, Hungry Dragon e Hungry Shark Evolution, tá? Além do Last Day que a gente já joga direto, né? Last Day é o carro forte aí Já postei hoje um vídeo de Last Day e um vídeo de Hungry Dragon, tá? Se você não assistiu ainda, corre lá, dá uma moral aí assistindo aí, beleza? Que tá top, o vídeo tá top aí Vamos com tudo, vamos com tudo, tuba, vamos com tudo Pegar geral aqui, ó Pega esses mergulhadores aqui, beleza? Show! Opa, eu pensei que era geminha aqui, ó Mas não é gema não Não repara o cachorro latindo no fundo não Que é toda vez que eu vou gravar Nosso cachorrinho aí fica latindo aí, né? Ele quer participar do vídeo, né? Não tem jeito, né? Vamos lá, pega geral aqui, ó Caímos aqui, beleza? Show! Aqui tem bastante peixe aqui, hein? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui, vamos descer aqui Até agora não achei engrenagem, né? Mas vamos que vamos, beleza? Ih, moleque! Desce aqui, tem uma passagezinha aqui As coisas mudaram, tá? As coisas mudaram aqui, mas A gente tá evoluindo devagarinho, beleza? Febre de ouro aí, ó Isso! Olha que febre de ouro linda, ó Ó, ó Hahaha, moleque! Aqui tinha um rebaleão aqui, ó Mas não apareceu o rebaleão aqui, beleza? Show! Então, com a quantidade de... De ouro legal aqui, ó Que é bom, né? Ouro a gente precisa, né? Pega esse otário aí, ó Febre de ouro de novo, tá? Febre de ouro de novo Opa, travou aqui, beleza? Explode tudo aí, ó Explode tudo Eu tinha que ter mudado o mascote aqui, né? Se eu mudo o mascote aqui Uhul, moleque! Tamo explodindo tudo Outra febre de ouro, rapaz Que que é isso? Tamo bem na fita aí, rapaz Ah, moleque! Desce aqui, tuba Desce aqui Pega aí esse tartarugão ninja aí Pega esse tartaruga aí Beleza Opa Explode ele Explode ele Tuba Opa, outra letra, rapaz Tamo indo bem Ah, essa parada aqui é sinistra Tira muita vida nossa, cara Essa parada aqui Beleza Vamos lá Contra a correnteza aqui Beleza Show Opa Não tem mais nada pra cá Tem só uns peixinhos aqui Beleza Já quebramos tudo aqui, ó Pegamos o tubarão branco aqui Pegamos uns gordinhos aqui Outro tubarão branco aqui Vamos lá, vamos lá E vamos Opa, tem que subir Não tem jeito Vamos ter que Contra a correnteza aqui Beleza Show Desce aí, tuba Sobe A gente tem que ir, ó Opa Esse camarada aí Que tá aparecendo aí na tela Aí também É um gringo aí Que posta vídeo de Opa Beleza Show Uh, malandro Tem uns peixes doidos aqui Que eu não tinha visto ainda Esses peixes aqui não, malandro Ha, ha, ha Moleque Desce aí, ó Tuba Desce aí Vamos lá, vamos lá Se a gente consegue Na contra a correnteza Não consegue, não Vamos ter que ir por aqui, ó Aí, aqui é complicado, tá Ah É o trevinho ali Destrói As bombas, tá O trevinho destrói as bombas Vai, destrói Aí, tu Destrói trevo Ah Sobe, tuba Sobe Vou morrer aqui Ah Consegui pegar esses peixes aqui, ó Salvou a gente Destrói aí, trevo Isso aí, ó Destrói Destrói Isso, garoto Moleque Bom da Pega aí, ó Show Pegamos o tubarão branco Salvou a gente aqui Caraca, moleque Esse Pega tudo aí, ó Show Show Febre de ouro Vamos lá Opa, tem um baúzinho aqui Não pode deixar passar o baú, né Opa, vamos pro lado errado Vamos pro lado errado Pega ele ali, ó Isso Explode tudo aí Aqui Ah, moleque Mega febre de ouro Mega febre de ouro Sobe, tuba Sobe que a gente vai vir pra cá, ó Aí, aqui Mega febre de ouro Aqui é a coisa mais top que tem Olha quantos tubarões nós vamos pegar aqui, cara Olha isso Puts, grilo Show de bola Pega aí, moleque Pega esse bombom aqui, ó Show Hi, 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 hi Moleque Show de bola, gumbar Conseguimos Aí Fizemos a limpa aqui, cara Fizemos a limpa aqui, ó Show Beleza Vamos descer aqui, ó Aqui tem uma passagem aí, ó Pega aí, ó Show Pega aí, ó Pega esses caranguejos boladão aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê as engrenagens? Desce aqui, ó Por baixo Isso aí, ó Vamos subir aqui Vamos subir Vamos subir Que aqui a gente Aqui é carne de pescoço, mano Ó Pega os tubarões aqui Beleza Show Não vi as engrenagens aqui, tá Até agora não consegui as engrenagens Explode aí, moleque Explode ele Vamos lá, vamos lá Quebra tudo aí, ó Febre de ouro aí, ó Pegamos um baúzão aí, ó Show Sobe aí, tuba Sobe aí Pega geral aí Cai aqui Ha, ha, ha Moleque Olha isso, cara Olha o estrago Que a gente tá fazendo aqui, hein Olha o estrago Pegamos geral aqui Pegamos geral aqui Agora a gente vai pegar Vai sair Ô, 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 ô Pega Explodi aqui Demole, tá Mas consegui pegar aqui As paradas aqui É que essa parada ali, ó Essas paradas aqui Quebra a gente, cara Mas vamos lá Vamos gastar geminha aqui Que a gente tá bem aqui Vamos lá Uma geminha só Rapaz, eles melhoraram, cara Não tinha esses peixes aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem até uns golfinhos aqui, ó Beleza Pega aí, ó Show Ih, moleque Já caímos na febre de ouro aqui, ó Só pegando o baleião Boladão Pegamos o baleião Olha quanto Tubarão A gente pegou aqui, moleque Olha isso, cumpade Que que é isso Estraçalha geral Estraçalha geral Tomou bem na fita aqui, ó Beleza Tem uma geminha aqui, ó Pegou Pegou geminha aqui, ó Pegamos um megalodonte Pegamos outro megalodonte Caraca, moleque Pega aí, ó Outra febre de ouro aí Ô, moleque Estamos explodindo tudo aqui, hein Explodindo geral aqui Porque aqui a gente é do mal Aqui a gente Quebra tudo aí, ó Beleza Show Desce aqui, ó Não dá Não dá pra pegar nada aqui, hein Aqui não tem nada pra gente pegar aqui, ó Vamos subir aqui, ó Será que tem subido aqui, ó Não tem subido aqui A gente vai ter que voltar aqui, hein Que isso Ah, porra Um monstro desse Se não conseguir quebrar aquilo ali, ó Pega o tubarão branco aqui, ó Show Salvou Salvou a gente Ah, essa parada aqui Ferra a gente, cara Opa, subimos de nível Subimos de nível aí, ó Pega aí, ó Show Ele tá querendo fugir da gente Ele tá querendo fugir da gente aqui, ó Pega esse mergulhador Safado aí Que quer furar a gente, cara Pega eles aí, ó Show de bola Beleza Passa aqui, ó Tuba Desce aqui, ó Pega tudo Tem direito aí, moleque Ó, chegamos na outra parte Aqui do oceano aqui Que eu não Lembro que parte era essa As paradas mudaram demais, né, cara Mudaram Show Pega aí, ó Show Show de bola Ah, tá Esse daqui é o comecinho ali Beleza Ô, moleque Aí, ó Isso que a gente precisa, cara A gente precisa de muita coisa assim, ó Boa, garoto Pega essa Ah, moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Tá bonito, hein Tão passando serói em todo mundo aqui, ó Aqui, opa Acho que aqui eu vi Acho que tinha uma engrenagem aqui, cara Opa Sobe, Tuba Ah, não Tuba Ah, já era Já era, já era, já era Vamos de novo aqui Mais uma aqui A última tentativa aqui Da gente conseguir evoluir aqui Beleza Estamos com 28k de ouro Não vamos gastar mais ouro com nada, tá Vamos só subir aqui, ó Vamos só subir aqui Uh, moleque Olha onde eu achei Achei uma paradinha aqui no meio do nada aqui, ó Beleza Pega esses peixinhos aí Show de bola Beleza, beleza, beleza Deixa eu fazer uma parada aqui, ó Deixa eu fazer uma parada aqui Beleza Dei pause aqui Vamos ver no mapa aqui, ó Cara, tem uma letra R aqui em cima Beleza Deixa eu ver aqui, ó Tem uma letra R aqui Tem uma letra G aqui É Vamos a princípio Cadê As outras letras? Pô, só falta a gente ter passado por elas Opa Tá faltando três Uma aqui Vamos ver Vamos ver Ó Uma aqui Duas ali E a outra tá lá embaixo, cara A outra tá lá embaixo Trancada lá Então A gente tá com o nosso tubarão aqui, ó Vamos pra cá Beleza Show de bola Vamos fechar aqui, ó Vamos fechar aqui Boa, moleque Aí sim, hein Pega aí, ó Cai aí em cima dele ali, ó Pega a letra R Vamos pegar a letra A letra G tá por aqui, ó Vamos lá Show de bola Ih, moleque Que destruição, hein Que destruição Pega esse tubarão aqui Eu vi um tubarão Ah, moleque Eu vi um dourado aqui, cara Eu vi um dourado aqui Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Cadê, 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 cadê Pera aí, cadê O mapa aqui, ó Tá aqui embaixo aqui A letra Tá aqui embaixo aqui A gente pega aqui, ó Show Não morre não Ah, pegou Ah Não acredito, cara Não acredito Mas eu vou de novo Três geminhas Vambora Vamos descer aqui Direto aqui, ó Caraca, moleque Já caí ali naquela parada ali Cadê o Trevinho aí Que não tá Não tá destruindo as paradas ali Vambora, Trevinho Sapeca geral aí, ó Vamos descer aqui, ó Beleza Show Show de bola Beleza Eu quero ficar gigante Quero ficar gigante Tipo ele aqui, ó Beleza Vamos lá Vambora Eu vi um baleão aqui Isso aí, garoto Destrói ele Sapeca geral aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega esses mergulhadores safados aí Pegou aí Pegou Show Tem uma passagezinha aqui, ó Aí aqui, ó Aí aqui, ó Vamos entrar aqui Caraca, morri Comi o tubarão e morri Malandro Que que é isso? Não, vamos gastar aqui Vamos gastar aqui, ó Beleza Show Agora ele vai ficar gigante, cara Agora a gente vai ficar gigante Olha isso Olha isso Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho, ó Ó Já acabou Já acabou Que isso? Não, acabou não Ele tá grande ainda Ele tá grande Só que Ah, mega febre de ouro Onde caiu? Caraca, moleque Olha isso Olha isso Caraca, compadre Caiu aqui no meio Essa rebomba toda aqui, ó Pega geral aqui, ó Beleza Show Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mega febre, vamos embora Beleza Isso, garoto Pega geral aqui, ó Pega esses Olha isso Caraca, moleque Que que é isso? Ó, moleque Pega aí, ó Cai aí, ó Show Show de bola Que que é Ah, moleque Tomou bonito na fita, hein Tomou destruindo geral aí, ó Beleza, beleza Nem sei se a gente Conseguiu engrenagem aqui Nessa parada aqui, cara Nem vi engrenagem Ai É muita bomba, cara Cai em cima deles aí Boa E ela travou aqui Ai, moleque Destrói Vai, tuba Pega eles Explode essas rebombas Todinha aí, ó Treva Explode elas, Trevin Deixa eu cair nelas, não É, o sangue não tá subindo, hein O sangue não tá subindo Ih, eu tô caindo muito nas bombas aqui, ó Ah, já era Já era Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Foi topzera mesmo Topzera Não vou gastar mais gemas, tá Infelizmente nós pegamos poucas Olha isso 45k de ouro Isso é muito bom Valeu Nível 25 Vamos ver se a gente chegou no nível 26 Ó, hum Quase Valeu Tomo junto Abração Foi E aí E aí E aí Obrigado.